Opa, tudo bom galera? Oliferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui novamente jogando Raft. Muito bem galera, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, mais um tutorial aí bem bacana pra você aí que joga Raft. É como matar o tubarão, exatamente, pra você que vive... eu já tenho um vídeo aí no canal, inclusive vou deixar aqui no cardzinho aqui, de como fazer o tubarão parar de atacar o seu barco. Mas e você que quer matar o tubarão, né? Pra pegar carne ou sei lá, né? Qualquer coisa que você quiser fazer com ele. Beleza pessoal? Então como que você mata ele? Você vai precisar ou de um arco e flecha ou de uma lança, tá? A lança pode ser tanto a metálica quanto a de madeira, tá? Não tem problema. A diferença é que você vai demorar um pouquinho mais de tempo pra matar com a lança de madeira, mas funciona igual. Então como que vai fazer galera? Você vai pular na água, tá? Cuidando sempre o oxigênio e vai esperar o tubarão vir, tá vendo? Quando ele abrir a boca galera, você ataca ele, tá vendo? Abriu a boca você ataca. Ó, nesse caso eu demorei um pouquinho e ele me atacou, tá? Mas vamos esperar novamente aqui pra mostrar pra vocês. Cadê ele? Sumiu? Foi lá embaixo. Vamos tentar novamente. Quando ele abrir a boca, ataca ele, ó. Ó, tá vendo? Eu ataquei ele e ele não me mordeu. Por quê? Porque quando ele abre a boca e você ataca ele antes dele te morder, você não toma dano, porque ele passa direto de você. Porque ele se espanta, quer ver? Ó, de novo, ó. Ó, atrasei de novo e ele me mordeu. Tem que pegar o time bem certinho galera, bem certinho. Vamos tentar com arco e flecha agora que é mais fácil. Ó lá, ó. Tá vendo? Ele não morde. Seu... Ah, o arco e flecha é mais fácil de fazer do que a lança, né? Vocês que escolhem aí, né? Tá vendo? Ó, que legal. Ele não ataca a gente, ele desiste, né? Assim que eu acerto ele desiste. Então pode ser tanto com a lança quanto com arco e flecha. Com arco e flecha é mais fácil de acertar. Tá vendo? Matei ele. Daí é só vir aqui segurar pra pegar. Então vocês podem fazer tanto com a lança quanto com o arco e flecha. Então a gente pega aqui quatro carnes de tubarão e mais a cabeça aqui pra enfeitar, né? Cabeça de tubarão se você quiser colocar num quadro aí pra enfeitar o seu barco. Daí é só vir aqui e assar a carne do tubarão, né? Bem de boa, bem tranquilo. Muito fácil, né galera? Se você gostou aí desse tutorial, se você se te ajudou, se inscreve aí no canal. Se você não é inscrito, deixa o like, comenta e compartilha porque ajuda bastante o canal, beleza pessoal? Então lembrando, arco e flecha ou lança, tá? Tanto um como o outro. O arco e flecha é mais fácil, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou!